Uma atividade cultural que chegou ao Brasil com os negros de Angola permanece viva com os quilombolas no sul do país. É o Maçambique, uma mistura de danças e cantos que preserva a origem dos descendentes de escravos no Brasil. E esse é o tema do nosso Outro Olhar de hoje. A produção é do coletivo Catarse. O Maçambique é a representação da cerimônia de coroação da rainha Ginga e do rei Congo, tradição africana. Sua origem vem de um antigo reino em Angola, no século XVII, onde uma mulher de nome Ginga Ambande subiu ao trono e morreu na guerra em defesa de seu reino. A lembrança de sua existência venceu os séculos, atravessou os mares e ainda hoje no Rio Grande do Sul, os fatos que eram história viraram folclore. Na comunidade de Morro Alto, devem ter chegado com os escravos que vieram para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. De lá para cá, o que garante a perpetuação dessa festa é sua transmissão de geração a geração. Morro Alto, devem ter chegado com os escravos que vieram para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar.